Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Luiz. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o novo recurso que saiu no EnateChain hoje, que é o suporte a LangChain. Para quem vai utilizar OpenAI, para quem vai utilizar algum tipo de AI para montar bot, para montar algum sistema de conversação, algum sistema de Helpdesk, de suporte, uma implementação pessoal fantástica. Fica até o final do vídeo, porque eu vou mostrar para vocês o que é o LangChain e vou mostrar dois exemplos práticos aqui de funcionamento do LangChain. Então assiste o vídeo até o final pessoal e não deixe também de dar um like no vídeo se você gostou. Ajuda muito a Promovo Web a crescer aqui no YouTube. Comenta pessoal, comenta o que vocês acharam desses recursos aí, tá bom? Então fica até o final que eu tenho certeza que vocês vão adorar esses recursos que saíram hoje do EnateChain também com relação ao LangChain. Pessoal, então o EnateChain lançou esse recurso fantástico, essa implementação do LangChain e hoje de manhã ele lançou uma newsletter anunciando esse novo recurso aqui. Então oficialmente ele publicou aqui no Product Hunt para você poder fazer um upvote aqui. Faça o upvote para poder suportar o projeto e ser mais visto. O Product Hunt é o lugar onde você encontra ferramentas boas, boas ferramentas, novas ferramentas, lançamentos, etc. Então aqui teve o Jan, que é o fundador, ele colocou aqui o ponto dele, falou sobre o LangChain, que está todo mundo montando aí o LLM, que são os modelos próprios, customizados, por exemplo. Então é legal pessoal, porque é uma visão que o EnateChain está tendo do futuro. Isso aqui é interessante observar. Muita gente usa o EnateChain junto com outros sistemas. Então agora ficou, não, ficou tudo embutido dentro dele. Você não depende de outros sistemas para poder utilizar aí esses modelos aí de LangChain. Então pessoal, basicamente o que ele fez aqui foi implementar esse projeto que é o LangChain, que é composto pessoal por uma série de componentes que eles intitulam de blocos. Esses blocos pessoal, eles compõem partes que você usaria e que você teria que implementar normalmente ali no EnateChain. Então, por exemplo, os models, que é uma integração com OpenAI, por exemplo, ou algum outro tipo de model. Text splitter e output parser é para cuidar de como que a informação entra no modelo e como que a informação sai do modelo, para você ter um texto mais natural, para você poder enviar ali para os seus usuários. Tem essa questão aqui do VectorStore e DocumentLoader, que é muito importante, que é você poder armazenar o seu banco de dados de vetores para que os modelos utilizem. Então é legal pessoal, porque muita gente quer colocar a própria base de conhecimento ali. Então você tem um sistema, você tem um SaaS, você trabalha com algum tipo de expert em algum assunto, você pode pegar todo o conteúdo dele, tudo que é texto que ele tiver e colocar nesse DocumentLoader para ser armazenado como vetor. E aí na hora que você for consultar o bot, ele vai consultar não só o OpenAI, por exemplo, mas também o seu banco de dados de vetor. Isso aí dá uma customização enorme para sistemas. Então eu achei muito legal pessoal. O Langchain é um projeto Open Source também, então eu vou deixar o link aqui para vocês também do repositório dele. E recomendo pessoal que vocês acessem o Langchain, conheçam ele, qual que é a proposta dele. Se você trabalha com bot, você tem que conhecer o Langchain, pessoal. Você tem que ir por dentro da visão do Langchain de como seria esse framework para que você possa montar bots conversacionais. E lembrando pessoal, o que o NHN fez não foi reinventar a roda. Ele pegou uma ferramenta que é do mercado, que está todo mundo utilizando, está no hype total, essa ferramenta aí, e ele trouxe nativo para dentro da ferramenta. Olha a visão dos caras, como que é legal aí em relação a essa questão do AI. Muita gente usa, eu uso também aqui aí para uma série de recursos. Eu que trabalho com produção de conteúdo, com análise de conteúdo, tudo, uso muito. Estou muito feliz de ter o Langchain dessa maneira dentro do NHN, pessoal. Lembrando que é uma versão beta ainda, que vocês vão ver aqui, pode ser modificado. Acredito eu que está bem estável já, então eu tenho que falar que pode ser modificado porque é beta, mas eu acredito que vai ser isso daqui mesmo, que vai ser lançado. E com o tempo eles vão implementando mais recursos aí. Mas fica até o final do vídeo para que vocês vejam esses recursos fantásticos aí, pessoal. Então aqui, pessoal, eu vou começar com o primeiro exemplo para vocês, super simples, usando aqui um exemplo bobo mesmo, que é realmente simples. Então eu tenho aqui um input, e aí pode ser o seu input, um webhook, o que você fizer aí, onde eu vou fazer uma pergunta. Posso enviar e-mails com o Maltic? Então o Maltic é um sistema de envio de e-mail. O chat de EPT, a OpenAI já conhece o Maltic, isso aí está lá no banco de dados dele lá. Então eu posso vir aqui e passar para ele um prompt. Só que o que acontece, pessoal, esse meu input, ele vai ser adicionado em um agente. Então se você for olhar aqui na implementação do Langchain, ele está aqui como Advanced AI. E aqui dentro você vai ter um componente que é o agente, que é o que eu estou usando aqui. Então ele é um agente de conversação. Você pode rodar código por ele, você pode fazer pesquisa em banco de dados, utilizar ele para poder dar um sumário para você das informações. Pessoal, explora isso daqui, vai ser fantástico. É importante, pessoal, que eu vou começar agora na Promovive, lá no nosso Discord, um canal também ali sobre Langchain, para a gente poder discutir isso aí, quem quiser utilizar essas ferramentas aí para poder montar os próprios bots. Se você não é membro, entra na Promovive, pessoal, a gente oferece para vocês conteúdo para que você aprenda, para que você domine, para que você se liberte de dependências de outras pessoas, de outros vídeos, de ficar dependendo de assistir um vídeo no YouTube, de algum tutorial, para você poder fazer alguma coisa, coisa quebra e você não sabe arrumar. Ali, pessoal, tem o curso de instalação e configuração. Eu pego desde o começo como que você escolhe o servidor, como que você instala. Essas questões aqui que a gente vai utilizar, a maioria que tem aqui que é Open Search. Eu vou colocar no instalador, eu vou colocar no curso do Docker também, para que você possa ter controle, pessoal. Então, se você não é aluno da Promovive, é hora de você ser aluno. E se você está assistindo esse vídeo e é aluno, por favor, põe no comentário aqui qual que é a sua experiência com a plataforma, para as pessoas poderem ver ali, tá bom? Então, aqui, pessoal, esse agente, ele precisa de um modelo. Então, está aqui o meu modelo do Open AI. Eu tenho aqui uma conta, eu vou usar aqui o GPT 3.5 Turbo, para ele ser mais rápido, para poder o vídeo ficar mais dinâmico. Ele tem que ter, pessoal, uma memória. Essa memória aqui, pessoal, serve para dar contexto para o bot. Então, conforme você vai conversando com o bot, a pessoa vai enviando a informação, ele vai armazenando esse log de conversa na memória dele. Toda vez que ele for enviar a mensagem para o GPT, ele vai contextualizar o GPT com essa memória. Então, pessoal, isso aqui é fantástico. Como que funciona? Tem que passar uma chave para ele. Então, eu vou passar aqui. Imagina que é uma conversa de WhatsApp, a chave poderia ser o número do telefone da pessoa, por exemplo. Um atendimento, o número do ticket, enfim. Você pode, inclusive, por ser um banco Redis, olha que legal, pessoal, ele está usando o Redis aqui. Já tem o Redis instalado. Se você fez o nosso curso aqui, ou se você é o instalador, tem lá o vídeo mostrando como é que você configura o Redis. Então, você já tem aqui o Redis instalado. Nesse caso aqui, pessoal, eu estou usando só ferramentas externas. Você não precisa instalar nada no seu servidor por ainda. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que você pode ter muito mais recursos que o Redis ainda. Eu já gostei do Redis. Vocês vão ficar malucos com o outro que tem aqui. Então, pessoal, ele vai armazenar esse histórico aqui. Então, olha só, quando eu rodar esse workflow, ele vai vir aqui. O Maltic, o Maltic, posso enviar e-mails pelo Maltic? Eu passei isso aqui para o meu agente. Eu coloquei um pouquinho a mais para ele escrever em português, porque por padrão ele vai sempre escrever em inglês. Então, eu estou fazendo a pergunta que a pessoa fez e pedi para ele escrever em português do Brasil, para não vir um português de Portugal ali. E ele respondeu, sim, você pode enviar e-mails pelo Maltic. Beleza. O que muda aqui, pessoal? Está aqui na memória agora. Ele vai colocar aqui na memória essa pergunta. Quando vier a próxima pergunta, eu vou mudar o contexto. Então, eu vou vir aqui e vou falar o seguinte para ele. Posso usar qualquer SMTP? Pessoal, essa pergunta aqui é muito genérica. Então, ele poderia responder qualquer coisa. Só que, como eu falei de Maltic na primeira, posso enviar e-mails com o Maltic? Ele salvou na memória do Redis. E agora, essa segunda mensagem que ele vai enviar para o GPT, ele vai enviar também com o contexto da primeira mensagem e da resposta dele. Tanto a questão do user quanto do system. O que eu perguntei e o que ele respondeu. E aí, agora, o agente vai saber. Para utilizar o Maltic, para enviar de e-mails, você pode utilizar qualquer servidor SMTP. Então, ele sabe que eu estava falando do Maltic antes. Por quê? Porque estava na memória e a memória enviou essa informação aqui, lá para o GPT como contexto. Isso aqui, pessoal, simples, super simples. Você pode pegar hoje e ir para o papel rodar isso daqui. Não tem nada de complexo, não tem nenhum conceito novo que você tem que aprender aqui. Então, você usa um agente que vai salvar o log da memória na memória que você vai poder passar uma chave para ele para que cada usuário seu tenha a sua memória ali. Você pode definir um valor zero aqui na sessão para que nunca expire essa memória. Então, enquanto estiver de pé o seu Redis, está de pé a memória aqui do chat. Ou você pode colocar um tempo. Depois de cinco minutos, depois de uma hora, expira essa memória para liberar o meu Redis. E é o GPT que vai trabalhar com tudo. Então, pessoal, isso daqui é super simples, super fácil. Eu acho que só essa implementação aqui já vale a pena de testar essa questão do Langchain, do NATN. E aqui, pessoal, nesse segundo exemplo, o negócio fica mais legal ainda. Eu vou até mudar aqui para o cantinho. Vou ficar no outro cantinho aqui. Então, olha só, a gente vai ter aqui esse cara. Eu vou remover aqui essa conexão que estava indo para o nosso primeiro exemplo. Vou falar para vocês agora esse segundo. Esse template aqui é o que o NATN chama de QA. Pergunta e resposta. Então, você vai... O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu posso montar um banco de dados meu de informações que eu quero que o sistema utilize como base. Então, imagina, pessoal, que você vai trabalhar com uma nutricionista. Cada nutricionista, quem já foi, que nutricionista sabe, cada um tem um discurso. E você vai se adequando até que você ache o homem que você gosta. Então, é legal, pessoal, porque você... Ela poderia oferecer um chat através do WhatsApp dela, do typebot dela. E esse cara aqui responder as perguntas de acordo com as informações que ela me passou. É claro que o GPT sabe muita coisa, mas tem a visão dela. Ela quer falar, Luiz, eu quero que impere a minha visão. O que ele perguntar ali e não tiver no meu banco de dados, aí sim eu quero que o GPT responda com o banco dele. Então, aqui, pessoal, se eu fizer uma pergunta simples, eu vou vir aqui. Eu vou perguntar, ó. Quanto custa a PromovaWeb? Até aqui, tudo bem, né, pessoal? Então, eu vou vir aqui e vou perguntar. Quanto custa a PromovaWeb? Olha a resposta dele. Ele rodou aqui. Já vou explicar para vocês aqui tudo, né? Eu não tenho informações sobre o custo da PromovaWeb, porque a PromovaWeb surgiu recentemente. Então, o GPT é mais antigo, né? Então, ele não me conhece. Ele não sabe nada da PromovaWeb. Só que olha o que eu rodei aqui. Eu preciso de um módel. Então, eu estou usando o chat GPT aqui como módel. E o que é legal aqui, pessoal? Luiz, mas eu vou ter que pagar para usar. Sim. Mas aqui no NetN, ele também implementou, pessoal, aqui nos módels, Advanced DAE, Other Nodes, você vai achar aqui, ó, Language Models. Aqui tem todos os modelos que são compatíveis. Tem o Google, tem o Correio, tem o Anthropic, tem o Hugging Face. E tem esse cara aqui, ó, que é o Olama. O Olama, pessoal, também é um projeto Open Source. Então, ele é um model Open Source. Olha lá, você pode rodar qualquer, um LLM, né? Um Large Language Model, localmente. Então, aqui na PromovaWeb, eu vou colocar ali ele no instalador. Também vou fazer uma aula do curso de Docker para que vocês instalem ele no seu servidor. Mas você poderia utilizar ele para poder consultar o seu banco e não o GPT. E aí você não teria custo de fazer isso daí. Mas, mesmo assim, ó, eu vou usar o GPT aqui porque eu acho ele mais poderoso e eu quero ter isso daí. Mas entenda que você tem opção agora, tá? Você não está mais fadado ao GPT. O Anthene trouxe para você uma opção de utilizar o Olama, uma implementação fantástica aqui do Anthene. E olha só, pessoal. Chegou aqui a pergunta. O que ele fez? Ele tem aqui o Retriever. O Retriever é um Vector Store Retriever. Se você for aqui e olhar quais são as opções de Vector Store Retriever, então vamos vir aqui, ó, a gente vai encontrar aqui, ó, aqui embaixo, eu estou bem na frente. Deixa eu ir para o cantinho aqui de novo. Vector Stores aqui, ó. Eu vou ter InMemory, então ele vai usar a própria memória aí para poder usar. Como eu não recomendo que você use, porque senão ele usa muito a memória. Tem o Pinecone, que eu vou usar nesse exemplo com vocês aqui. Tem um plano gratuito fantástico, né? Tem o Supabase. O Supabase, pessoal, ele tem um sistema de vetor. Então você pode, sim, utilizar o Supabase para armazenar isso daí. E tem o Zep. Pessoal, o Pinecone, ele é muito popular nesse mercado. Muito. Ele é praticamente um padrão de mercado, porque ele é um serviço SaaS fantástico. Tem um preço, ele custa, ele tem um plano free muito bom, mas se você for pagar, ele começa a partir de 70 dólares. Mas é legal, porque é 70 dólares que você pode incluir vários clientes lá dentro. Então, no geral, dá para dividir bem ali o custo dele. Então eu estou aqui no meu Pinecone Console aqui, ó. Eu criei um índice, um índice simples. Pessoal, fica tranquilo que a gente vai ter curso disso daqui, tá? Você pode ficar tranquilo. Quem é aluno para o meu web, vocês terão curso disso, tá bom? Aqui, ó, então eu vou usar um VectorStore para poder obter informações da onde? Do meu Pinecone lá no meu índice aulas. Meu índice aulas está vazio. Até aí, ok, tá bom? E aqui no caso, né, eu vou utilizar o meu OpenAI no modo de Embeddings. Então ele vai pegar essas respostas e transformar num vetor para mim, tá bom? Então olha que legal, pessoal. Se você vem aqui de novo no nosso querido recurso aqui, ó. E você vem em Embeddings, eu vou ter o OpenAI, eu vou ter o TensorFlow, eu vou ter o próprio Google, o Embeddings e o Embeddings Correer dos dois aqui, né? Então o GPT, pessoal, é o mais recomendado. O custo de um Embedding do GPT é, assim, milésimo de centavo. Então você paga muito pouco para poder utilizar isso daqui, tá bom? Então, inclusive, você pode utilizar aqui o Olama como modelo e usar o GPT como Embedding, por exemplo, né? Mas no caso aqui, ó, o custo já vai ficar super baixo, por quê? Porque você já está usando o seu VectorStore para fazer isso. Então ele vai olhar lá no meu VectorStore, né? Se não tiver, ele cai no GPT. O GPT aqui não sabe que existe a promovo web. Então, olha que legal, pessoal. Eu vou mudar aqui nesse exemplo, ó. Eu vou jogar para cá. Então você teria um Workflow, você ia montar todo um Workflow que vai alimentar o seu índice. Então eu estou alimentando o meu índice da seguinte maneira, ó. A assinatura no aula da promovo web custa R$597,00. Então eu estou alimentando uma informação nele, tá bom? Então eu vou rodar aqui. Então eu vou chamar o Pinecone Insert, que vai inserir no meu índice aula o que está entrando aqui, né? O input que eu estou colocando aqui nele, né? Então eu utilizei aqui um JSON Loader para ele poder utilizar esse input. Então os inputs aqui desse modelo, desse meu Workflow, vão ser inseridos ali no meu Pinecone. E eu estou utilizando o OpenAI para poder fazer o Embedding dele, né? Para poder fazer certinho aqui o Embedding dele. Agora, pessoal, esse meu item apareceu aqui, ó. Então se eu pesquisar aqui no Pinecone, eu já vou ver lá essa informação. Essa informação está aqui agora, ó. Está lá a informação quanto custa promovo web, que também está a assinatura no aula promovo web custa R$597,00. E você vai alimentar o seu banco de dados da maneira que você acha mais adequado. Eu estou usando aqui o plano free do Pinecone, que vai me atender perfeitamente por muito tempo, tá, gente? Agora, se eu vier aqui no meu GPT, no meu Langchain, ele vai vir primeiro no Pinecone. Agora ele vai saber quanto custa promovo web. Então vocês viram que ele não sabia, ele me respondeu que ele não sabia. Não tinha informação sobre promovo web. Alimentei o meu índice, o meu Pinecone. Agora eu vou perguntar de novo para ele, quanto custa promovo web? A minha pergunta está aqui, ó. Quanto custa promovo web? A resposta dele, a assinatura no aula promovo web custa R$597,00. Ah, Luiz, mas aí o cara tem que digitar certinho. Não, pessoal. Se você vier agora aqui e perguntar, ó. A promovo web é uma assinatura? Então, a promovo web, eu mudei minha pergunta. O que ele tem lá, pessoal, no índice dele, é que a assinatura no aula promovo web custa R$597,00. Tá? Agora eu vou rodar de novo aqui o meu índice. Ele vai de novo lá no meu Pinecone. Se vocês verem aqui em metrics, vocês vão poder acompanhar aqui, né, a estatística do seu índice e tudo, né? E aí, pessoal, se eu olhar agora a resposta aqui, ó. Sim, a promovo web é uma assinatura que custa R$597,00 por ano. Olha que legal, pessoal. Isso aqui, ó, com uma entrada no índice, eu já consigo responder a mesma pergunta de duas maneiras diferentes. Então, eu consigo responder agora quanto custa a promovo web. Se alguém me chamar no WhatsApp, por exemplo, num Typebot, eu consigo responder isso pra ele. E de acordo com a maneira como ele escrever, eu vou poder alimentar. E agora a sua função é alimentar corretamente o seu vector, né? O seu Pinecone aqui, né? O que eu falei pra vocês, pessoal, que vocês iam gostar muito é o seguinte. Eu tô usando aqui o Pinecone, mas vocês podem utilizar como memory, por exemplo, aqui, ó, o ZAP. É muito popular o ZAP, pessoal, muito popular, tá? Vocês vão encontrar o ZAP ali no Language Models e VectorStark, né? Então, vocês vão achar o ZAP dessa maneira. E o ZAP, pessoal, também vou incluir ele aqui na promovo web, tanto no instalador quanto no curso do Docker, pra que vocês possam ter ele. E aí você não precisaria utilizar o Pinecone. Você pode alimentar o ZAP na sua VPS aí mesmo, tá? Pra que ele possa fazer todo esse aprendizado aí do seu conteúdo, né? Então, pessoal, aqui eu fiz usando o OpenAI e eu fiz usando o Pinecone, porque é um serviço SaaS. Você pode rapidamente startar o seu bot por ali, mas vai ter um custo, né? Pouco, mas vai ter um custo, mas você pode trocar boa parte aqui pelo OpenOLAMA e você pode trocar o Pinecone pelo ZAP. E aí você consegue fazer isso daqui que eu mostrei pra vocês, né? Você pode ensinar ele sem custear ele pelo OpenAI, mas você pode ter o seu próprio banco de dados de conhecimento ali, o seu próprio base de conhecimento, pra que ele venha primeiro na sua base, com os dados da sua base, o OpenAI possa dar uma resposta adequada pra ele, pessoal. Isso aqui é fantástico. Vocês gostaram, né, do recurso? Pessoal, de novo, vou reforçar com vocês aqui. Se você não é aluno da Promoveb, entra na Promoveb que a gente vai explorar muito esse recurso aqui de Langchain, tá? Pra que vocês possam montar aí os seus bots, os seus sistemas de processamento de informação, usando aí esses conceitos que eu mostrei pra vocês, né? De memória, de Vector Store, esses conceitos que são interessantes. É importante que vocês aprendam os conceitos pra que vocês não tenham dúvida. E aqui na Promoveb, pessoal, nosso objetivo é esse, que você aprenda. Quem aprende, pessoal, tem menos dúvida, tem mais produtividade, erra menos. Vai errar? Vai. Vai ter dúvida? Vai. Mas muito, muito menos, pessoal. Eu vejo muita gente batendo cabeça no básico. Aqui a gente ensina o básico também, pra que você possa, do zero, começar a fazer aí as suas implementações, pessoal. Então, faz com calma, assiste esse vídeo de novo, instala ali a versão beta, tá? Lá no grupo da Promoveb, eu vou mostrar como é que você já pode rodar essa versão beta aí. E não deixe de entrar, pessoal. Se você já é aluno, fica tranquilo, que daqui a pouco eu vou criar lá no Discord esse grupo aí, pra que todo mundo possa aproveitar aí desse recurso fantástico do NTN. Um abraço, pessoal! Um abraço, pessoal!